Fala pessoal, beleza? João aqui. Imagino que alguma parte de vocês tenha visto a live que a gente fez no canal do Johnny sobre a descoberta que teve em relação a um dinossauro muito famoso, que é o Spinosaurus. Uma proposta de que ele seria um animal aquático, talvez até um predador ativo, usando um órgão específico para propulsão, para propelir dentro d'água. E hoje eu vou comentar, ainda que brevemente, sobre esse artigo. Beleza? Então, vamos nessa. Olha, gente, os dinossauros, por muito tempo a gente tem estudado os dinossauros. Vale lembrar, o primeiro dinossauro foi descrito lá em 1824, por aí. O termo dinossauro foi criado em 1842. Faz um tempão que a gente vem estudando. Por muito tempo se acreditou que algumas formas, como saurópodes e até adrossauros, seriam formas de vida semi-aquática. Mas, conforme o nosso conhecimento da anatomia desses bichos, ele foi evoluindo, o nosso conhecimento nesse quesito. E também, conforme a gente foi descobrindo que algumas pegadas, alguns fósseis de pegadas deixados em períodos que os dinossauros viveram, pertenciam a dinossauros, ficou bem claro, também analisando onde esses sedimentos foram formados, que os dinossauros eram animais terrestres, majoritariamente terrestres. Um clado, né? Maniraptor. Lá dentro você tem o caso de maniraptores que acabaram adquirindo o voo. E aqui, acolá, você tem na literatura alguma sugestão de algum bicho que pode ter hábitos semi-aquáticos. Por exemplo, como é o caso do Hauskarraptor, que foi descrito pelo Cal. Beleza? A Pirula até fez um vídeo sobre isso, falando do dinopato da Mongólia, uma coisa assim. Vocês devem lembrar disso. Então, os dinossauros são pensados como formas terrestres, majoritariamente. Só que há um grupo muito particular de dinossauros terópodes, que são os Spinosauridae. A família Spinosauridae, os Spinosauridaeus são os bichos. A gente tem os Spinosauros egiptiacos, sucumimus, baryonyx e outros aí, como o nosso Ritato, Angaturama também. São todos Spinosaurides. E se acredita que, se acredita com base em estudos, obviamente, alguns desses bichos têm adaptações semi-aquáticas. que eles estariam ligados a uma vida próxima da água, a uma relação íntima com a água até. E falando aqui especificamente dos Spinosauros egiptiacos, a gente tem algumas adaptações que foram propostas indicando que esse bicho tinha uma relação bem íntima com a água, na verdade. Tem membros traseiros bastante reduzidos, pés largos com ungais achatados. Os pés largos, esses ungais achatados, seriam sugestivos de alguma adaptação para conviver com a água. Tem também, você tem ossos mais compactos e densos. Eles não são pneumatizados, extremamente pneumatizados. A pneumatização não é tão considerável como nos dinossauros terópodes, que você tem uma pneumatização considerável. Então, faz sentido, ossos mais compactos e densos para viver na água. Além disso, você tem todo um sistema de foramens na região do rosto, do focinho do bicho, que a gente chama de sistema sensorial rostromandibular, que tem uma indicação ali que poderia ser muito, além de vascularizado, ter muita terminação nervosa e indicaria alguma sensibilidade ali que o bicho poderia ter usado na água, como não se sabe muito bem exatamente. Mas é algo interessante. Seriam algumas adaptações sugeridas para o espinossauro dos egiptiacos, uma adaptação mais aquática, ou semi-aquática, pelo menos. Então, e aí é onde entra o novo artigo. Tem os depósitos lá do Ken Ken, no Marrocos. Então, o pessoal já conhece espinossauro de lá, e eles tiraram material, inclusive no artigo de 2014, que fala sobre os espinossauro dos egiptiacos, eles tiraram material desses depósitos aqui. Então, eles descobriram o seguinte, eles descobriram praticamente uma cauda bastante completa, praticamente não, eles descobriram uma cauda praticamente completa, uma cauda muito bem preservada, o que está em cor ferrugem aí, sei lá, são os ossos, os fósseis que estão preservados da cauda, então dá para ver que ela está muito bem preservada. tem uma extensão aí de, se eu não me engano, eles encontraram cerca de 30 vértebras, que vão do intervalo da vértebra 1 até a vértebra 41, uma coisa assim. Nesse intervalo, as vértebras se encaixam. E você tem, então, uma coisa muito interessante, alguns detalhes muito interessantes da cauda, que o artigo vai reportar. Então, eu coloquei até alguns recostos do artigo. Então, o que acontece? Uma das características muito interessantes nesse bicho é a seguinte. Bom, gente, primeiro preciso explicar um contexto. Uma vértebra, imagina que você está caminhando do começo da cauda para o fim da cauda. Aqui, do começo da cauda para o fim da cauda. Essa é uma vértebra e essa é outra. A vértebra, na parte de trás dela, ela tem umas projeções que se chama pós-zigapófise e na frente, a outra vértebra tem o que se chama de pré-zigapófise. Elas se encaixam, dando aí o encaixe entre uma vértebra e outra. Nos dinossauros tetanúrias, que é um grupo que o espinossauro faz parte, um grande grupo que inclui aves, que são ilurosauros no geral, esse encaixe é muito fixo e conforme você vai se movendo do começo da cauda para o final, ele vai se tornando mais fixo ainda. Tetanúria, inclusive, significa cauda rígida, por causa dessa conexão que tem entre as pós-zigapófises e as pré-zigapófises, que, inclusive, essas pré-zigapófises vão aumentando de tamanho e ficando assim, dando um encaixe ainda maior, travando mais a cauda. Só que o espinossauro, com a descoberta dessa cauda, eles viram que, na verdade, ocorre o contrário. Essas zigapófises, as zigapófises é o contato que a gente chama, elas começam até bem feitas, mas não tanto, não são tão robustas, não travam tanto e, conforme se se move do começo da cauda para o fim, elas vão diminuindo, diminuindo, até que o contato entre uma vértebra e outra vai se tornando bem frouxo. O que sugere, então, uma grande mobilidade, ao contrário do que seria esperado pelo grupo que o espinossauro pertence. Essa foi uma característica muito interessante que eles encontraram, que mostra uma flexibilidade nessa cauda do espinossauro. Bom, o que mais? Outra coisa que você pode perceber é que essa condição aqui não é muito relevante, mas tudo bem, para entender que na crítica é importante até. As espinhas neurais, então, você tem a vértebra aqui, a espinha neural é essa projeção aqui, esse negócio que se aponta para cima. Está vendo essa coisa que faz a vela aqui? Isso são espinhas neurais das vértebras doçais e as caudais também têm espinha neural. Então, o que sai da vértebra é a ponta para cima, um processo que aponta para cima. Vocês percebam que elas, essas vértebras, se você olhasse ela de lado, assim, eu até fiz um esquema aqui. Esse quadrado, perdão, esse retângulo aqui é como se fosse a vértebra, o espinho neural de uma vértebra caudal de um terópode normal. Ela seria bem largo aqui, alto e largo até, nem tanto alto, mas largo. Só que no espinossauro, é como se ela tivesse sido achatada assim, que nem eu mostrei aí. Então, ela se tornou, a seção transversal, imagina que eu vou cortar esse retângulo assim. Se eu cortar esse retângulo, eu vou ver que houve um achatamento proximal de sal, que a gente fala. Ela achatou assim, a vértebra tem um achatamento nesse sentido. É algo bastante diferente, considerando que o espinossauro é um dinossauro terópode, isso é único. Além disso, vocês devem notar que os espinhos neurais das vértebras caudais, eles se projetam para cima e conforme você vai andando do começo da cauda para o fim, eles vão se projetando inclinado para trás assim, posteriormente. Eles vão se projetando posteriormente. Tanto é que você vê que chega um determinado momento que o espinho neural de uma vértebra, quando ele termina, a ponta dele termina, é lá já em cima de outra vértebra, que já vai ter o seu, de uma terceira vértebra, como se ele cobrisse uma, duas, três, e aí essas vértebras teriam os seus espinhos neurais inclinados que vão cobrindo o outro, formando esse padrão que vocês estão vendo aí, está vendo? Bem alto, um espinho neural bem alto, achatado de certa maneira, próximo distalmente, se eu falei dorsalmente, é loucura, próximo distalmente, esse achatamento que eu indiquei pelo retângulo, e ela é inclinada, vai se inclinando, se inclinando em direção à ponta da cauda, beleza? Por outro lado, a gente olha os chevrons, o chevrão, os chevrons, que é como se fosse uma espinha neural, só que para baixo, certo? Fica, a espinha neural se projeta do arco neural que a gente fala, e o chevron se projeta da parte que seria o arco emal que a gente fala, beleza? Você pode perceber que elas começam de um certo tamanho e não tem uma grande redução no tamanho do chevron que está apontando aí para baixo, ele vai reduzindo, mas muito pouco, ele permanece praticamente apontando para baixo, verticalizado, tem uma leve inclinação assim para, uma leve inclinação em direção à parte posterior, mas nada muito drástico como a gente vê nas vértebras, aliás, nas espinhas neurais, e isso é bastante diferente também do que a gente observa em outros dinossauros terópodes. Então, vamos ver se tem mais alguma coisa para comentar sobre isso. eles não mudam muito em morfologia ao longo da série caudal e ele vai se tornando cada vez mais delgado, fazendo paralelo com o decréscimo gradual no tamanho do centro da vértebra. Então, você vai vendo que tem esse padrão de tamanho, começa no certo tamanho, mantém, batucamente e vai reduzindo gradativamente. Essas são as características do chevrão, é diferente do que a gente vê em outros dinossauros terópodes também. E aí, você tem uma cauda com esse aspecto. Você olhando de lado, fica como se fosse uma grande prancha, uma grande... Você imagina isso coberto com tecido, você tem essa cauda aqui, que é bem diferente do que a gente vê em dinossauro terópode. Então, ela tem uma expansão tanto para cima quanto para baixo, porque isso aí é bastante diferente, não era esperado. Você pode pegar uma cauda de outro dinossauro terópode e avaliar, é completamente diferente. Então, isso levou os pesquisadores a pensarem, bom, com essa cauda desse jeito aí, será que não teria alguma função hidrodinâmica para ajudar na água? Então, o que eles fizeram? Eles construíram modelos de caudas de alguns bichos, cinco bichos diferentes, três dinossauros terópodes, quem são os terópodes? Os selofizes, o alossauros e o próprio espinossauros, e também construíram modelos da cauda, do crocodilos e do tritus, triturus, que é o tritão, é um anfíbio. E aí, eles fizeram modelos escalonados para o mesmo tamanho, todas as caudas tinham um tamanho de 20 centímetros, e eles também fizeram um controle, que era só um retângulo de 20 centímetros com a mesma área que tinha a cauda do espinossauro que eles fizeram. E eles avaliaram duas coisas, eles avaliaram o tanto de impulso que essa cauda, fazendo ela ondular, assim, já que eles avaliaram, pensaram, bom, essa cauda é meio flexível, ela conseguiria ondular. Então, quanto de impulso para ir para frente, para propelir o bicho, quanto de impulso ela conseguiria gerar? E daí, eles avaliaram o impulso e a eficiência. E o que é a eficiência? É com o movimento que eu estou fazendo, quanto do movimento eu consigo, perdão, transformar em impulso? Eu consigo transformar a maior parte do movimento em impulso ou eu perco muito a energia e só um pouquinho de impulso é gerado? Eles avaliaram essas duas coisas, então, impulso e eficiência. Quais foram os resultados? O tritão e o crocodilos se mostraram, aí, pensando esse gráfico de cima aqui, pensando em termos de impulso, foram os que jogaram melhor impulso, os que tiveram melhor impulso nessa modelagem. São bichos aí que nadam, que usam a cauda também a gente vê, faz sentido. Se vocês verem, os celofizes e os halossauros tiveram um desempenho bem ruim, o controle, o controle teve um desempenho bom de impulso, o controle era só um retângulo, assim, de 20 centímetros com a área igual a cauda de espinossauro, teve um impulso considerável e o espinossauro, ele foi muito melhor, oito vezes mais impulso do que os celofizes e os halossauros e, cerca de oito vezes, o que os celofizes e os halossauros conseguiram, e só que abaixo do crocodilo e do nosso amigo tritão. Em termos de eficiência, o que aconteceu? O controle é interessante, teve uma eficiência comparável ao do crocodilo, praticamente igual, o tritão ficou em segundo lugar em termos de eficiência, o nosso espinossauro ficou aqui, o tritão ficou em segundo lugar comparando o crocodilo, falando em termos do bicho, o crocodilo teria o melhor, a melhor eficiência, depois a gente tem o tritão e a gente tem o espinossauro. O espinossauro, mais uma vez, mostrou uma eficiência, antes era um impulso, agora eficiência, ele se mostrou melhor do que as celofizes e halossauros. A cauda dele teria uma eficiência para gerar impulso de cerca de três vezes, 2,6 vezes maior do que a cauda desses outros dinossauros terópodes. E está aí comparável ao tritão, mais ainda abaixo e mais abaixo ainda do crocodilo. Esses foram os resultados que eles obtiveram. Então, eles começaram a pensar que essa cauda, de fato, por ela ser flexível e ela conseguir gerar impulso e ela ter uma certa eficiência, muito melhor do que em outros dinossauros terópodes, o bicho se propelia na água utilizando essa cauda. Essa foi uma ideia. e uma coisa interessante assim, interpretar então o espinossauro como um aquático, eles argumentam é que se você olhar os fósseis que são encontrados ali nos depósitos Ken-Kem, eles são muito atípicos, eles têm ali uma rica fauna dominada por, rica fauna de água doce dominada, dominadas, perdão, por peixes e que vai de peixes pulmonados e vários outros tipos de peixes e até silacantos também. você tem uma diversidade de crocodiliformes e muitos predadores gigantes, dinossauros predadores gigantes. E por que que isso é estranho? Porque assim, você tem um monte de predador, mas onde estão os herbívoros? Entendeu? São poucos os herbívoros que tem por lá. Então, aparentemente, você deslocando o espinossauro, que é um grande predador, o espinossauro, gente, tinha um tamanho provavelmente maior do que o próprio tiranossauro em termos de comprimento. Não estou falando em robustez, em massa corporal, mas em comprimento. Era um grande predador e você tem um monte de predador competindo ali em terra e aí? O espinossauro, talvez deslocado ali para a água, daria uma amenizada, faria mais sentido, ele não estaria competindo com esses bichos, mas ele estaria competindo com bichos na água, com outros predadores, outros grandes predadores como o espinossauro. inclusive essa competição com outros predadores teria dirigido o gigantismo em espinossauros, por isso que a competição pode ter induzido, digamos assim, evolutivamente, a seleção em favor de tamanhos cada vez maiores no espinossauro. Essa é a interpretação que os autores dão. Então eles consideram o espinossauro basicamente aquático, nem semi-aquático, mas aquático mesmo. E daí, gente, para encerrar, algumas críticas que eu vi, peguei aqui tweets, na verdade, e essa primeira aqui que está em azul é uma notícia, na verdade, que, assim, algumas declarações deixaram alguns paleontólogos não muito felizes, porque, por exemplo, dá para perceber que o Nizar Ibrahim, que foi um dos autores, segundo o que fala aqui no Gizmodo, eu vou deixar o link aí, ele teria dito que a cauda desses bichos era estranhamente bastante flexível, conseguiria uma amplitude de movimento bastante considerável, e, segundo o Gizmodo aí, o Ibrahim teria dito que essa seria uma estrutura super especializada ou altamente especializada para propulsão. Isso já deixou os caras, assim, altamente especializada, não sei, hein? E, segundo ainda o Gizmodo fala, ele teria dito que o espinossauro seria um predador ativo, é um perseguidor ativo utilizando essa propulsão. Isso deixou muita gente não muito satisfeito. Então, teve gente que falou assim, falou que, olha, realmente, essa cauda é muito estranha, mas usar para propulsão, para perseguir ativamente, olha, você olha aí para esses espinhos neurais, eles são finos, eles têm essa inclinação, se você tenta fazer a movimentação, isso não ia dar, inclusive, essa inclinação acaba limitando o movimento. Além disso, se você tem esse tipo de inclinação, as forças que são geradas ali provavelmente faria você romper essas espinhas neurais que são delicadas, né? Então, o pessoal começou a criticar que, assim, olha, o bicho tinha essa cauda estranha, provavelmente, realmente ligado à água e tudo mais, mas, assim, para propelir o bicho para ele ser um perseguidor ativo, acho que não. A gente tem que considerar, inclusive, que o espinossauro era um bicho gigante, né? Então, a quantidade de músculo que tinha que ter ali e a força que talvez teria que ser exercida, não sei se aquela estrutura aguentaria, e mesmo se fosse gerado um impulso até considerável, será que conseguiria propelir um bicho do tamanho do espinossauro dentro d'água? Então, essa foi uma das críticas que o pessoal fez, né? Então, gente, eu acho que é isso. Então, acho que não tenho muito mais a dizer sobre isso. Foi um artigo interessante, porque mostra definitivamente que o espinossauro era mais bizarro do que a gente pensava. Olha, realmente, faz sentido o bicho ter vivido na água, dedicado um tempão na água, mas daí dizer que o bicho era altamente especializado, tinha uma estrutura de propulsão altamente especializada, não sei. Não sei. A gente precisa esperar para aguardar mais. Pessoal, provavelmente, alguém vai fazer isso tudo avaliando se conseguiria propelir eficientemente um bicho do tamanho do espinossauro, porque uma coisa é você colocar uma cauda em um tanque, testar o impulso e a eficiência dela, outra é você ligar o bicho, um bicho completo com a cauda lá, modelada, será que conseguiria alguma coisa excepcional ou seria como alguém falou lá no Twitter e ele só nadaria preguiçosamente? Certo? Então, a gente precisa aguardar essas coisas. Eu espero que eu tenha contribuído com o entendimento de vocês no que diz respeito a essa paradinha. Beleza? Então, gente, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, não se esquece de ver, eu acho que o Mingau disponibilizou a live, não sei, mas a gente fez uma live muito legal comentando, se você quiser dar uma passada lá no canal do Domingau, foi muito legal, a gente conversou bastante sobre isso e eu fico por aqui, valeu, falou, tchau.